Eu sou o Marcos Dalmolin, muito obrigado por terem vindo ao nosso ciclo de palestras do Livro de Urântia. Hoje nós estamos na nossa nona palestra, nós começamos essas palestras em março do ano passado e nós paramos em dezembro, janeiro e estamos retomando agora em fevereiro, onde a nossa intenção ao fazer isso, ela não tem intenção de chamar leitores, de querer qualquer coisa em relação ao Livro de Urântia, mas o nosso único objetivo é mostrar que esta informação está disponível e aqui a gente honra o espírito da verdade, porque a verdade quando toca o ser humano, ela atrai o ser para saber mais. Então a nossa única intenção realmente é disponibilizar, mostrar que existe essa informação e cada um vai ser tocado de aquilo de acordo com a sua necessidade, se achar que faz sentido ler o livro ou não. Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, porque nós como meros mortais, falar do Deus que habita em nós é uma coisa super curiosa. Então o livro é interessante, porque os próprios reveladores falam que o ajustador é um dos maiores mistérios que tem, mesmo para eles. E é interessante, porque a gente vai acabar falando dos ajustadores, aquilo que é mistério para eles, de uma certa forma vamos tentar reproduzir um pouquinho do que vem a ser o ajustador e qual é a atuação dele dentro do ser humano. Nós vamos ter uma mudança no calendário, nós mudamos o título dessas duas palestras, que vai ser dada pelo Caio, ele vai falar sobre a vida de Jesus, nós dividimos entre a infância e depois e o trabalho público, então essa única mudança, nós íamos condensar essa palestra numa única. Mas aí o Caio achou melhor também pela extensão que é a vida de Jesus e pela beleza que é a vida de Jesus, achamos melhor deixar em duas palestras, se não em três, mas três aí seria demais, então fica em duas e ele vai ter que ter a capacidade de condensar para poder mostrar toda a grandiosidade de Jesus em relação a esse trabalho. O ponto mais importante, quer dizer, um ponto muito importante antes de se começar, é que todo o esforço que a gente está fazendo aqui para apresentar a informação que está no livro de Urântia, ela sempre vai passar pelo elemento que lê e pelo elemento que transmite, e cada um tem a sua maneira de ver, a sua consciência, o seu ponto de vista do livro. Por mais fiel que a gente tente ser ao livro, é impossível eu refletir e retratar exatamente aquilo que o livro fala, como qualquer um de nós. Então a nossa sugestão é que esta palestra, ela é um guia, ela é uma forma de informar, é uma forma de mostrar para as pessoas que a informação está disponível. Bom, essa questão do Deus no humano, ela é muito antiga na humanidade, nós temos uma parte das religiões que acham que ele, que uma parte da religião no mundo que acha que ele são intermediários entre o Deus e o homem, mas você tem outras partes das religiões, principalmente ligado ao Oriente, onde ela basicamente sempre disse que o divino vive dentro do homem, que você é a sua própria comunicação com esse divino. E você tem os mais diversos nomes dados para essa divindade dentro do ser humano, como Atman Budi, Centelha Divina, Cristo Interno, Eu Superior, e o Ajustador de Pensamento que foi trazido principalmente pelo livro de Urântia. Inclusive o espaço Cintila aqui, Cintila em latim significa centelha, e esse espaço foi batizado como Cintila em homenagem a essa centelha divina que vive no ser de cada um desses seres. Então a gente está dentro do Cintila falando dele mesmo, dentro desse espaço. Quando eu comecei a preparação dessa palestra, eu fiquei pensando, eu comecei a compilar as coisas do livro, a estudar, e colocar exatamente aquilo que todo mundo colocaria em relação ao Eu Superior. O que é o Eu Superior? Como é que ele age e tal? Mas alguma coisa no meu ouvido falava, meu, isso não está certo. Não é esse o caminho. Porque vim aqui simplesmente falar o que vem a ser o Eu Superior, você vai no livro, vem e compila. Agora, eu comecei a pensar o seguinte, legal, o que está por trás de tudo isso? O que está por trás desse Eu Superior? O que está por trás da experiência? E basicamente, como se constrói a experiência? E aí sim, a gente consegue entender de uma forma mais globalizada, o porquê de tudo isso, a função do ajustador do pensamento dentro de tudo isso, e principalmente a nossa função. Eu espero não ter complicado de forma excessiva, se eu compliquei vocês parem, reclamem, briguem comigo, que a gente tenta explicar. Mas eu acho que é uma abordagem, assim, um pouco diferenciada, o próprio André e o Caio, quando assistiram a pré-apresentação, porque sempre antes de vir aqui, a gente pré-apresenta, para ter certeza que a gente não está muito fora do padrão, eles também acharam, assim, nossa, dá para fazer em duas partes, mas no final da coisa, vamos fazer em uma parte só, e eu vou tentar dar uma abordagem um pouco mais ampla, do que essa abordagem normal, de simplesmente falar do ajustador como uma centelha divina. Porque eu acho que aí, a gente consegue dar o devido crédito ao papel do ajustador. a todo esse trabalho cósmico, que este fragmento de Deus tem ao vir aqui, e experienciar, e a gente é parte disso. E isso que eu acho que é a grande beleza de falar sobre o ajustador do pensamento. E existem diversas representações do ajustador do pensamento, você pode entrar na internet, em vários lugares, tem um desenho feito por Francis Bacon, com que ele até pegou uma representação da Kabbalah, onde ele mostra o Deus dentro do homem, a própria Kabbalah mostra essa questão da divindade morando dentro do homem, a própria fraternidade branca também, um dos segmentos dela, faz esta representação que é a divina presença no ser, mas, quem realmente, até que eu me mostre ao contrário, espalhou essa informação pela humanidade, e trouxe essa informação disponível para todo o ocidente, foi um ser chamado Paul Branton. Ele escreveu o primeiro livro dele em 1937, quer dizer, dois anos após o livro de Urântia já estar materializado, mas não estar publicado ainda, sobre a busca do eu superior, e depois ele fez uma enorme complementação sobre a sabedoria do eu superior. Paul Branton, ele foi um jornalista, filósofo, místico, ele nasceu na Inglaterra em 1898, e eu tenho uma profunda admiração por ele, e isso é uma maneira de eu prestar uma homenagem à minha admiração que eu tenho por ele, porque praticamente a descrição do eu superior, que está no livro de Urântia, está no livro dele, inclusive com o nome Fragmento de Deus. Ele dizem que ele realmente chegou a atingir a iluminação, ele viveu muito no Oriente, ele desmistificou todas aquelas fantasias na Índia, ele viveu na Índia um tempo, ele teve presença com grandes seres que viviam na Índia, ele foi o único ser na época atual que dormiu dentro da Câmara do Rei, na Grande Pirâmide no Egito, ele passou a noite lá para ver o que ia acontecer, e ele tem todo o relato daquilo que aconteceu lá dentro, e acima de tudo, o que mais me chamou a atenção, foram duas coisas, ele me ensinou que tudo no universo é físico, que Deus é físico, que não tem essa história que a gente fantasia, ele me ensinou basicamente, que, e eu peguei isso para mim, porque ele sabia que ele tinha a missão de escrever, só que ao saber dessa missão, ele falou assim, eu escrevo, mas desde que eu tenha vivenciado, então você escrever com base na vivência, é completamente diferente, de você escrever com base no estudo, ou num pensamento, isso para mim é um verdadeiro místico, aquele que vai, comprova na prática, que vê aquilo que é a verdade, e efetivamente realiza aquela verdade, então é por isso que eu acho bárbaro, e ele realmente teve milhares de leitores, continua tendo milhares de leitores, e foi talvez a primeira pessoa que trouxe esse conceito, de uma maneira muito mais abrangente para o ocidente, e aí eu comecei, ao preparar a palestra, comecei a fazer aquelas perguntas, porque não é só questão de você ler, o que que vem a ser o eu superior? Qual é a origem do eu superior? Por que que nós temos um eu superior? E como age esse ser superior no ser humano? Por que fazer a vontade do pai? Vocês já pararam para pensar, por que que a gente tem que fazer a vontade do pai? Você aprende desde pequeno assim, ah, você tem que fazer a vontade de Deus, mas por que que eu tenho que fazer a vontade de Deus? Os seres devotos não pensam duas vezes, mergulham na devoção e fazem a vontade de Deus imediatamente, os seres mais mentais, vão questionar, por que que eu tenho que fazer isso? Eu preciso ter uma fé cega, ou eu posso saber a razão de eu ter que fazer a vontade do pai? E só fui encontrar essa resposta no livro de Urante, e achei bárbara a resposta, e é aí que eu fui entender, fisicamente, por que que é importante você fazer a vontade do pai, eu vou falar para vocês. E qual é o destino dos que fazem a vontade do pai? E todas essas respostas, o Paul Branton, se ele conseguiu significar, ele trazer um conteúdo sobre o que é o eu superior, pela primeira vez procedente, de uma forma tão clara, o livro de Urante, ele expandiu esse conhecimento imensamente. O livro é sobre o eu superior, num certo sentido, por que é toda a questão da experiência que o ser humano tem, que os fragmentos do pai passam no universo. Então é de uma beleza, sim, incrível. E para a gente poder entender, e também, ao estar fazendo a palestra, eu percebi, nossa, isso daqui vai ser um sumário de todas as outras, por que para poder entender o fragmento de Deus, está tudo relacionado àquilo que nós falamos nas oito palestras passadas. E para nós entendermos isso, o primeiro ponto que foi falado na palestra 3, se não me engano, é qual é a origem de tudo? E quando você pensa na origem de tudo, tem um texto, um livro muito bacana, e eu vou ler algumas partes, eu vou explicar outras, eu vou ler como está no livro, porque ele está absolutamente completo, eu não tenho nada que acrescentar. Ele diz o seguinte, que nada, em níveis não existenciais no universo inteiro, pode substituir o fato da experiência. O Deus infinito é como sempre repleto e completo, infinitamente inclusivo em todas as coisas, exceto do mal e da experiência da criatura. E aqui a gente tira já uma desmistificação, onde se diz que o mal provém de Deus, que algumas correntes religiosas falam. Ó, Deus é inclusivo de tudo, exceto do mal e da experiência da criatura. Não é que falte algo a Deus, Ele não tem a experiência. Deus não pode fazer errado, Ele é infalível, Deus não pode experiencialmente conhecer aquilo que Ele jamais experienciou pessoalmente. O pré-conhecimento de Deus é existencial. E aqui a gente entra já em dois conceitos importantes. O existencial, que é a parte do que é o Pai, do que é o Deus único, e o experiencial. E o que vem a ser existencial? Então, a próxima pergunta é lógica, o que vem a ser existencial? Como é que eu caracterizo essa parte existencial, essa parte da existência? E aí também a gente volta àquela palestra lá do começo, onde se fala o quê? Que a deidade estática, que o eu sou, que é aquele princípio único de tudo, ele está sujeito à limitação da perfeição e da absolutez. Apesar dele ser tudo, dele ter tudo, ele está preso na própria perfeição dele. E como é que ele... E aí fala assim, o eu sou alcança a realização da personalidade, ao converter-se no Pai eterno e no Filho original, tornando-se simultaneamente a fonte eterna da ilha do paraíso. Em coexistência com a diferenciação entre Filho e Pai, eu vou explicar isso depois, e na presença do paraíso, deu-se o surgimento da pessoa do Espírito infinito e do universo central de Avona. Daí em diante, apenas a trindade, ou seja, apenas na associação com as suas duas deidades iguais, é que o Pai preenche todo o potencial de deidade. Quer dizer, por um ato de vontade, ele mesmo se limitou. E não é só por um ato de vontade, ele usou a técnica, e isso que é o mais curioso, a técnica da trindade para se limitar. Então, o início, você tem o Pai universal, que é a personalidade, que é tudo, ele é todo inclusive. E ele começa a se auto-outorgar, isto é, ele começa a se limitar e ele projeta a si mesmo no Filho Eterno. Então, a partir desse momento, ele se torna o Pai do Filho Eterno. E aí ele começa a entender a paternidade. E este Filho Eterno é ele mesmo, é a personalidade do Pai personificada. Não tem outra maneira de falar. E a partir do instante que ele projeta esse Filho Eterno, surge aquilo que a gente chama de A Ilha do Paraíso, que é o primeiro elemento material que vai dar suporte àquele nada, tudo, mas que ele tem já uma forma física. Porque, lembra, tudo no universo é físico. Tem que ter um suporte físico. E ao fazer isso, quando ele se personaliza, é, entre aspas, vem a parte material desta personalização dele. É algo assim, eu estou nessa sala, não tem nada, de repente eu projeto alguém e aqui aparece uma coisa física que vai dar o início à materialização de tudo. Na associação, então, na associação do Pai, por isso que tem aquela frase, a frase de Jesus que diz assim, quem viu a mim, viu ao Pai. É óbvio, porque Jesus, o Filho Eterno, vamos pôr assim, é o próprio Pai, só que personalizado. E você vai ver o Pai personalizado. Como é que você vai ver Deus? Eu não sei. Mas o que você pode ver como uma personalidade é outra personalidade. Então, o que eu enxergo é o Filho, só que esse Filho é o próprio Pai, em uma certa limitação. A partir desse momento, o Pai e o Filho se unem e criam o quê? O universo central, chamado de Avona, que é o universo perfeito. são mundos materiais, ó, mundos materiais habitados por seres espirituais, dotados de mente e personalidade perfeita. Quer dizer, toda aquela perfeição, toda aquela, todos aqueles valores importantes que existem no Pai, ele projeta isso na perfeição de um universo chamado universo central. Perfeito até aqui? Se vocês tiverem dúvida, perguntem, tá? Então, esta trindade, é como o eu sou se limitou, deu a criação à matéria e deu início ao universo perfeito de todos os valores sublimes que correspondem ao Pai universal. O universo central de Avona e seus seres, bem como a trindade, são eternos, infinitos e perfeitos. E esse tipo de realidade é chamado existencial, porque eles têm origem no Pai e o Pai é existencial. o Pai é perfeito e ele projetou toda essa perfeição neste universo de Avona. E a ilha eterna do paraíso, que é a morada do Pai, que é o centro da manifestação da trindade para poder manifestar toda a matéria, está aqui no centro. Aí vem aquela pergunta, e o que caracteriza o existencial? como é que eu tangibilizo aquilo que é existencial em termos humanos para que a gente possa entender? Então, é um conjunto consolidado, perfeito e estabilizado de mundos, criados em plenitude e perfeição, não se trata de desenvolvimento evolucionário. Portanto, este universo foi o quê? Criado por uma vontade, foram lá, apareceu, entre aspas. Nada é experimental naquele mundo. O sistema paraíso-avônia é uma unidade de perfeição criadora, espiritualmente perfeito e fisicamente estável. É tão sutilmente perfeito que nenhum sistema intelectual de governo se faz necessário. Então, lá é a meta do autogoverno que nós estamos desenvolvendo aqui, a gente tem que chegar no próprio autogoverno. A decadência e a morte não fazem parte do ciclo de vida desses mundos. Quer dizer, todos nasceram, a todos foi dada uma vida, uma personalidade e eles têm que continuar vivendo essa vida e tem evolução. Eles evoluem também de alguma forma. Essa criação do universo central é tríplice, ela foi feita pela trindade, lembra? Quando o pai projetou o espírito infinito imediatamente apareceu o universo central. E todos os nativos são uma progênita da trindade do paraíso. Eles não têm nascimento, eles são, como é que a gente fala, André? Hã? Eles são derivados, eles têm um nascimento e não têm mais morte. Na sua natureza mesmo, eles são a vontade de Deus, não conhecem o mal. Deus não conhece o mal, entre aspas. Ele não é inclusivo do mal. E aqui a gente entende que o mal não é o mal, o mal é não fazer a vontade de Deus. E se eles são os perfeitos, como é que eles podem não fazer a vontade de Deus? Então, aquilo tudo é a perfeição. E eles são reais por criação. Por que que eles são reais por criação? Porque o pai é real. Esses valores que o pai imprimiu quando ele se projetou e veio, isto é real, isto é a realidade, são os valores eternos do espírito. Eles não têm opção contra a própria existência, quer dizer, ninguém pode ficar cansado e falar que quer ir embora, tem que ficar vivinho lá e aguentar. Eles têm contato com o paraíso porque a luz do paraíso passa por toda a avona e eles são sabedores do pai universal. A gente viu isso na primeira palestra sobre a cosmologia. E aí o que eu falei, eles têm evolução. Em avona, a vida de todas as fases de seres inteligentes é abundante. Os seres que ali procuram avançar dos circuitos mais baixos aos mais elevados por meio dos seus esforços para atingir níveis mais elevados de alcance e compreensão da divindade. Veja, se o pai é a divindade total, o pai tem tudo, conforme ele vai se projetando, ele vai perdendo esta divindade, ele vai perdendo toda esta qualidade absoluta. Então, esses seres, eles podem evoluir para tentar alcançar aquela qualidade perfeita do pai. Então, eles têm uma forma de evolução que é completamente diferente da que nós passamos aqui. Em contraste ao existencial, a gente tem o quê? O experiencial. Então, o que que vem a ser o experiencial? Qual é a diferença entre o existencial e o experiencial? E o experiencial, a gente entende como o desenvolvimento da vida que ocorre nos sete superuniversos em busca da perfeição, igual ao sistema paraíso avona. Tudo para cumprir aquele mandado do pai que é ser de perfeito como eu sou perfeito. e o que que caracteriza o experiencial? Qual é a diferença do existencial? Sistemas com desenvolvimento evolucionário no tempo e no espaço, criado a partir de manifestações emanadas do pai. Quer dizer, não é mais o próprio pai que cria aquele sistema, são manifestações do pai que vão criar a experiência. É a mesma coisa, o que que a gente faz hoje com os robôs? é igual. A gente está criando seres mecânicos totalmente elétricos que fazem alguma função, porque eles têm que cumprir alguma coisa, você quer que aquilo chegue a um objetivo. Eu não ia falar isso agora, mas tudo bem. Então você tem que criar um modelo, o que eu quero dizer com isso é que você tem que criar uma forma de perguntar assim, como é que eu crio o experiencial? Como que se eu sou perfeito existencial, qual é a forma que eu vou utilizar para que a experiência seja válida? Vocês conseguem entender isso? É a mesma coisa que eu falei de um robô, eu posso falar assim, eu preciso inventar alguma coisa que vá fazer aquela função e essa função é exatamente esses sistemas de desenvolvimento evolucionário, que é exatamente o oposto àquilo que acontece na perfeição de Avona. A criação de um universo evolucionário é dupla, lembra que de Avona é tripla da trindade, aqui é feita por um filho criador e um espírito criativo materno que aspiram duplicar no tempo a perfeição que existe na própria universo central e tudo parte da imperfeição para a perfeição. Veja que os seres existenciais de Avona já partem da perfeição para mais perfeição. Nós partimos da imperfeição total para a perfeição e aí, lógico, vem outra pergunta fácil, o que é imperfeição? Nós temos o conhecimento do bem e do mal, a decisão de fazer a vontade do pai depende de uma escolha nossa, pessoal, nós temos o livre-arbítrio, entre aspas, entre aspas, não, os seres de lá não têm livre-arbítrio, eles sempre decidem pela vontade do pai, pelo melhor, eles não sabem o que é fazer o mal, nós somos, no certo sentido, co-criadores com o pai, porque junto com o ajustador, com as nossas ações, nós estamos criando a nossa própria alma, que vai ser o nosso corpo de desenvolvimento e de volta ao paraíso e nós somos irreais por natureza, nós não temos realidade, reais são aqueles derivados lá de cima, nós não somos, nós somos, estamos num campo evolucionários na imperfeição e nós temos sim capacidade, através da fusão com o espírito, nos tornarmos seres reais, só a partir dali que a gente se torna um ser real. Aquela história do Pinóquio é a pura verdade, aqui é uma belíssima representação de um ser de madeira que tem que, devido à vontade dele, acaba se tornando um ser humano, a mesma coisa, nós somos seres elétricos e quimicamente controlados, e a gente vai ver o porquê, que com, ao fazer a vontade do pai e se unir ao ajustador, nós passamos a ter uma realidade, a ter uma vida eterna. Tudo bem? Posso continuar? Está difícil? Está bom. Então, aqui nós temos uma diferenciação, dá para ver num gráfico isso, para ficar mais fácil o entendimento. O que nós temos existencial é justamente aquilo que é derivado do pai no sistema paraíso-avona, que é o universo divino e central, e o experiencial são as criações do tempo e do espaço, onde elas são divididas por níveis. nós temos sete níveis que parte do superuniverso até a parte mais física, que é o sétimo nível, que é o domínio físico. Dentro do domínio físico, nós temos os mundos individuais, o início da existência material, e provas curtas, mas intensas. Se você pensar que a gente só vive 80 anos aqui, é nada, é nada 80 anos. Mas, as provas aqui são muito intensas para os 80 anos que nós vivemos. logo acima do domínio físico, nós temos o domínio moroncial, porque o domínio moroncial, ele está no meio entre o domínio espiritual e físico, nada pula daqui para cá, não pode pular, então a gente tem uma fase intermediária chamada o moroncial, que é a fase moroncial de ascensão, e depois nós temos o domínio espiritual, onde você começa verdadeiramente a progressão espiritual. Quer dizer, nós partimos daqui, ninguém pula para cá, todos nós temos que pegar e fazer esta fase antes de chegar no Espírito. E aqui tem o, essa parte aqui significa que isso daqui é o documento 108, na primeira parte, no parágrafo 2, sempre tem a referência de onde foi tirado esse dizer do livro de Urântia, ele diz o seguinte, que o Deus infinito, que eu já falei como sempre, repleto, completo, infinitamente, inclusive, de todas as coisas, exceto do mal e da experiência da criatura. E aqui a gente qualifica o que que vem a ser o existencial e o que que vem a ser o experiencial. Legal? Posso ir em frente? E como é que o pai participa da experiência? Essa é a pergunta. Ah, legal! Se a gente olhar aqui, lindo, né? O pai está aqui, sentadinho, aqui na ilha do paraíso, ele está lá, teoricamente, preso, ele não pode se mover da ilha do paraíso, porque senão, todo o sistema desmonta, porque ele é a base, ele é o suporte, ele projetou tudo a partir dele. E como é que ele vem para cá, participar da experiência? Deus não pode fazer errado, ele é infalível, Deus não pode experiencialmente conhecer aquilo que ele jamais experienciou pessoalmente. O pré-conhecimento de Deus é existencial, e é por isso que o Espírito do Pai desce do paraíso para participar de toda a experiência de plena boa-fé junto aos mortais finitos. Na carreira ascendente, apenas por esse método o Deus existencial poderia tornar-se, na verdade, de fato, o Pai experiencial do homem. O Pai universal, ele é o Pai do Filho eterno. O Pai universal vai ser o nosso Pai, porque ele manda o quê? Um fragmento dele vir participar da experiência. A infinitude de Deus eterno engloba o potencial para a experiência finita, a igual torna-se um fato na administração dos fragmentos ajustadores, pois eles efetivamente compartilham das vicissitudes da experiência da vida dos seres humanos. Então, esta é a forma que o Pai experiencia, ele manda um fragmento dele. Agora, foi o que eu comentei, nem os seres que nos dirigem, os seres superiores, os seres acima de nós, conseguem entender como o Pai faz isso. Como o Pai pode mandar fragmentos dele por todo o universo, para todos os seres, nas experiências, dos seres que têm direito até ajustador, sem ele perder nada dele. E o Paul Branton fala isso no livro dele, fala o Pai, não é que o Pai se divide, é o próprio Pai, mas é um mistério para nós com a mente, mesmo para eles, como é que a gente entende esse mistério desta auto-outorga do Pai, desses fragmentos. E como é que o Pai desce do paraíso? Quer dizer, o Pai, ele é estático, ele está parado no paraíso, ele não pode vir ele mesmo. Então, ele manda o quê? Ele manda uma manifestação dele, sendo parte de vós na identidade dos ajustadores do pensamento, residentes, e também chamados de monitores divinos que você tem dentro de livro. E aí, uma coisa bonita, porque ele fala assim, assim, pois o Pai, que é o mais afastado de vós em personalidade e em espírito, aproxima-se o mais perto de vós por meio do circuito da personalidade e no toque espiritual da comunhão interior com as vossas próprias almas de filhos e filhas mortais dele. O interessante é que esses seres que nos coordenam, que estão acima dos seres mortais, eles não têm ajustadores. Só os seres mortais é que tem este fragmento do Pai dentro dele. Curioso isso, não sei a razão deles não terem, mas não deixa de ser algo assim extremamente curioso. E aí, é o mais interessante, porque eles não veem os ajustadores, os próprios seres, entre aspas, divino, não veem os ajustadores, porque eles são a própria divindade não diluída, pura, intacta, são partes inqualificáveis, quer dizer, não é um Deus qualificado, não é um pedaço qualificado que nem nós somos, eles fazem realmente parte da divindade original, e eles são de Deus e até, olha, até onde podemos discernir, eles são Deus. Veja, até onde a gente pode discernir, quer dizer, nem eles têm esse total discernimento, tem algum nível de seres que, acho que são os mensageiros poderosos, eu não me lembro quem que conseguem ver os ajustadores, mas o resto não consegue ver. E eles falam assim, eles não são seres criados, são entidades fragmento do pai, constituindo a presença real do Deus infinito, não são uma personalidade, lógico? Lógico, porque o pai se personaliza no filho, quando ele manda um fragmento dele, não está personalizado, então esse fragmento é pré-pessoal, ele tem pré-mente, ele tem pré-vontade, porque ele não tem ainda uma personalidade, eles são uma realidade verdadeira, porque ele vem do próprio pai, que é a única realidade que existe, e eles não têm forma definida, então aquela história da gente personalizar o ajustador, não é isso, você querer pôr uma forma nele, não tem, então a melhor forma que eu achei de personalizar o ajustador, foi essa imagem por trás, como um ponto de luz e algo assim etérico, para que isso pelo menos signifique o que que vem a ser esse ajustador, e a função deles, e eu só estou tocando aqui na função deles em relação aos seres humanos, porque existem outras funções do ajustadores, que não nos cabe agora, eles estão destinados a transformar-se uma parte da personalidade da criatura mortal, quando esta alcançar a sobrevivência para a sua alma, agora, aí vem outra pergunta legal, então por que que o ajustador vem até a gente se a gente está num nível tão baixo, o que que a gente tem de valor para o pai mandar um fragmento para vir aqui nos confins do físico, buscar e criar uma alma para se fusionar com ele, vamos chegar lá, isso é uma coisa curiosa, por que que o pai faz isso, o que que temos nós, seres de origem animal, de tão importante para esse ajustador estar aqui na nossa mente querendo fazer esse trabalho com a gente, é uma coisa curiosa isso, e se nós formos entender no nosso modelo gráfico, o que que o pai faz, ele vem aqui ó, através dos ajustadores e se translada até a matéria, entre aspas, porque ele não pode ir para o mundo material, mas ele está no mundo mental, então, tendo comandado um homem que seja perfeito, como ele próprio é perfeito, Deus desceu sobre a forma do ajustador para tornar-se cúmplice experiencial com o homem, na realização do destino superno que assim foi ordenado, o fragmento de Deus que reside na mente do homem é a garantia absoluta e irrestrita de que o homem pode encontrar o pai universal por meio da sua conexão com esse ajustador divino, que veio de Deus para estar com o homem e torná-lo um filho ainda nos dias da carne, é lindo isso, né, Deus vem, manda um fragmento para trabalhar conosco para que a gente realmente se torne um filho de Deus, e aí vem aquela outra pergunta, né, porque eu gosto de fazer perguntas, o que faz o domínio físico ser um campo experiencial? Será que a gente viu toda a parte do ajustador, como Deus chega até aqui? Aí a próxima pergunta básica é, tá legal, então como é que eu faço para esse domínio físico realmente ser um campo experiencial? O que que eu tenho que fazer de diferente para criar essa experiência? Faz de conta que vocês são Deus e vocês são perfeitos, vocês vão chegar para hostes angélicos e falar, pessoal, eu preciso criar um mundo experiencial, criem para mim, o que que vocês pensariam para criar um mundo experiencial? O que que você, por exemplo, se você fosse o responsável de Deus para criar um mundo experiencial? Como é que você engendraria essa experiência? O que que significa experiencial? Como é que eu experiencio? Essa é a pergunta, essa é a beleza do negócio, como é que eu faço para, na posição de Deus, falar, cria um experiencial para mim? Como é que você bolaria isso? É uma resposta legal, olha, o que que isso tem de diferente do que a gente passa nas empresas hoje? Você chega numa empresa, você tem que fazer isso, você tem que pensar isso, você tem que desenvolver isso, isso daqui é um desenvolvimento, nada mais é do que um desenvolvimento, como eu crio o experiencial? Que elementos eu tenho que fornecer para criar o experiencial? Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Isso é bárbaro, porque é aí que você vai criar o contraste entre o existencial e o experiencial, então o que que faz o domínio físico ser o campo experiencial? Que é exatamente isso daqui, você parte da perfeição, vem para o domínio físico que é o nível mais baixo de materialização, se é assim que a gente possa dizer, e o que que faz isso ser? Então, o domínio físico, primeiro, ele tem que ser construído e desenvolvido, totalmente, a Vona apareceu, aqui não tem brincadeira, é que nem um projeto que você tem na tua empresa, você vai lá e fala, bom, nós temos que construir essa máquina, temos que construir aquele bendito robô que eu falei no começo, como é que a gente vai construir, o que que precisa para construir esse robô? Então, o primeiro ponto fundamental, nós temos que ter um ambiente físico que possa abrigar a experiência, e nós já vimos isso, são os universos, nós temos que ter um corpo físico para se movimentar no plano da experiência, até aí tudo bem, fácil, aí a grande pergunta é o seguinte, como é que eu faço esse corpo físico ser sensível à experiência? Porque criar um corpo físico é fácil, criar um robô é fácil, como é que eu dou sensibilidade para esse robô para ele poder se movimentar pelo mundo? Isso é através da mente, que tem capacidade de aprendizado, de reagir ao ambiente, de tomar decisões, além dos aspectos puramente mecânicos e ensináveis da mente, certo? Temos outro elemento que participa aqui a personalidade, e aqui não é a personalidade como a gente vê na parte da psicologia, mas é a dádiva de Deus, é aquilo que diferencia cada manifestação viva e que permite o desenvolvimento por conter componentes únicos de inspeção do pai, de livre-arbítrio, então a personalidade é que vai fazer com que cada desenvolvimento seja diferente, porque você vai ter uma característica que o pai te deu que é diferente da mim e você vai desenvolver um aspecto diferente, não fosse isso, seria todo mundo igual. E por último, o pai fez o quê? Ele também nos dá o ajustador do pensamento, que é aquele fragmento que vem participar de toda essa experiência aqui. Dentro do corpo físico, toda a vida física foi totalmente, no nosso caso específico de Urântia, a nossa vida física não veio de fora, ela foi totalmente desenvolvido aqui, foi plantado plasma nos oceanos e a partir desse plasma de vidro plantado no oceano, a evolução conduziu ao surgimento do reino vegetal, do reino animal e dentro do reino animal apareceram os mamíferos, lêmures, símios até os humanos, que são seres de origem animal com volição. Então é um ser puramente animal, mas que ele tem uma característica a mais que o animal que é a vontade própria. Se o corpo físico é o veículo, é na mente, através dos espíritos ajudantes da mente, é a mente, através dos espíritos, que irá fornecer os elementos necessários para que a experiência possa ser sentida e percebida. Então, a mente tal como a compreende o homem é uma dotação dos sete espíritos ajudantes da mente, sobrepostas aos níveis não ensináveis ou mecânicos da mente. Óbvio, teu coração bate sozinho, você faz a digestão sem você interferir. Então você tem que ter uma parte da mente que possa pensar, decidir, ter livre-arbítrio, caminhar por esse mundo, se relacionar, e você tem que ter outra parte que funcione automaticamente, que te dê o suporte para você passar por esse mundo. Porque se essa parte automática não estiver desenvolvida, você já pensou se a gente começasse agora o coração ter arritmia o tempo inteiro porque ele não está devidamente trabalhado ou devidamente desenvolvido, seria um problema para o nosso desenvolvimento como ser humano. Os modelos de vida reagem de certa forma, os modelos de vida reagem de formas variáveis a esses ajudantes e as diferentes administrações espirituais que operam em todos os universos do tempo e do espaço. A capacidade das criaturas materiais de reagir espiritualmente depende por completo da dotação associada da mente, a qual, por sua vez, orientou o curso da evolução biológica dessas mesmas criaturas mortais. Esses espíritos ajudantes da mente, no fundo, eles têm um nome um pouco, eu vou dizer assim, não adequado, porque eles não são espíritos, eles são circuitos. A gente pode facilmente querer confundir com o espírito como é visto aqui, mas não tem nada a ver com o espírito. Eles são puramente circuitos que estão trabalhando dentro de você e estão evoluindo. E a mente é a técnica, ó, a técnica. E aí que eu vou contar uma coisa curiosa, hoje à tarde eu estava vendo um livro, uma parte de pesquisa e eu pus a palavra técnica. E comecei a ler o livro somente os parágrafos onde tem técnica. é impressionante a quantidade de vezes que a palavra técnica aparece e você vai ver que tudo neste mundo é uma técnica que eles usam, a oração é uma técnica. O fato do pai ter se manifestado através da trindade é uma técnica que ele usou. E quando você começa a ler o livro através das técnicas, você começa a entender o universo, o ser humano de uma forma completamente diferente, porque é a forma como eles acham de fazer aquilo acontecer. Porque na nossa imaginação como ser humano, como você está dentro desse corpo, você acha que tudo é mágica, que tudo acontece. Não, todo o nosso funcionamento ele é absolutamente pensado, ele foi absolutamente desenvolvido. Cada reação que você tem no corpo foi absolutamente desenvolvida e é física, não é mágica. Parece até um carro, né? Exatamente. Isso parece um carro, como eu digo, parece um robô. A única diferença do robô é que no fundo, no fundo, a gente tem essa parte que é sensível e um robô só faz coisas mecânicas. Mas nós temos essa parte que a mente nos dá que é a sensibilidade de reação e isso que vai causar a nossa evolução. Isso é bárbaro, isso é uma coisa super curiosa. Então, a mente é a técnica por meio da qual as realidades espirituais tornam-se experienciais para as personalidades das criaturas. Veja, se o pai é perfeito no mundo existencial, tudo é maravilhoso, como é que eu posso imprimir esta maravilha aqui no experiencial, para que ela possa ser o quê? Desenvolvida. É através da mente. E as possibilidades unificadoras da própria mente humana, a aptidão para coordenar as coisas, ideias e valores, em última análise é supramaterial. Aí é outra história, quer dizer, existe algo supramaterial que nos dá essa aptidão de associações, de entender, de fazer, mas a mente te dá a base material para você estar aqui, reagir, me olhar, ver, processar aquilo que eu estou falando, tudo isso está sendo feito palavra a palavra, você está tendo que passar pela tua memória, você está tendo que processar, isso aqui é tão perfeito, já está tão automatizado, que você já entende, pega o significado e transforma nisso num valor para você. E quem são esses espíritos ajudantes da mente? Do espírito infinito, ele projeta o espírito materno que junto com o filho criador vem criar um universo. E para dar suporte para que a gente possa realmente experienciar, viver, reagir a todo este ambiente, saber o que fazer, são projetados esses sete espíritos ajudantes da mente. E o primeiro espírito chama-se o espírito da intuição, que é a percepção rápida, instintos, reflexos, senso de direção e outros dons autoconservadores. É praticamente o espírito que permeia todos os reinos e o mais forte que a gente tem. É esse espírito aqui. O segundo é da compreensão que dentro do ser humano, então ele corresponde à coordenação do conhecimento e associação de ideias, espontânea, raciocínio e julgamento rápido. Que o animal também tem. O animal olha, vê a caça, faz um julgamento e vai correndo atrás dele. Então isso daqui também está agindo no reino animal. O espírito da coragem, que é o espírito de você embater ou você fugir ou você embater ou você brigar. Ou a fidelidade, de você se manter fiel também na parte humana independente de qualquer coisa que venha a acontecer. O espírito do conhecimento, que é a curiosidade, e é isso que vai fazer você, principalmente no reino animal, caminhar por outra. O que é que tem lá, hein? E aí você vai caminhando e começa a desenvolver e vai buscando outras coisas. O espírito do conselho, que é o impulso social, o dom da coordenação da espécie, o instinto gregário, a gente querer estar junto. O espírito da adoração, que é o impulso religioso, a humildade, a gratidão. E o espírito da sabedoria, que praticamente te permite fazer todo o avanço evolucionário. Dentro desses sete espíritos, cinco pertencem aos animais e aos humanos, e somente dois pertencem aos humanos. que é o espírito da adoração, que é o fato da religião, de você começar a reconhecer algo superior a você. E ao imprimir na sua consciência esse algo superior, você querer ir para ele, então você vai em busca de Deus. E é por aqui que a gente faz a conexão com o ajustador. Então é através desse ponto, que você vai poder reconhecer que você tem algo superior, esse fragmento do pai, e é através desse ponto que esse fragmento vai poder atuar através de você. E aqui, a parte da adoração, ela distingue o animal ao qual está associado das criaturas sem alma, mas com dotação mental. Todos os animais têm mente, mas não podem construir uma alma, porque eles não têm livre-arbítrio, não têm a decisão, não têm os elementos nossos humanos para fazer aquilo lá. Enquanto que o espírito da sabedoria corresponde ao segredo do impulso inato das criaturas de mente e ao qual inicie e mantém o programa prático e efetivo da escala ascendente da existência. Então é isto aqui que nos diferencia basicamente do animal. E aqui, a gente responde aquela velha pergunta, que está escrito na esfinge, ou você decifra-me ou te devoro. Então a gente não vai ser mais devorado, porque você tem todinha a base animal com a cabeça humana, que é quem pode se conectar ao ajustador. Claro, isso. Entenderam essa parte da mente? Essa parte da mente é fundamental, porque é isso que nos permite, é isso que é a base do experiencial. É exatamente isso que permite o experiencial. E vocês vão ver por que que isso permite o experiencial. Então esses circuitos ajudantes da mente crescem por meio da experiência. Quanto mais eles trabalham, quanto mais eles estão aqui, eles estão crescendo por meio da experiência. Eles evoluem em função e as funções dos cinco primeiros, atuando nas ordens animais, em uma certa medida se fazem essenciais para que todos os sete funcionem no intelecto humano. Essa relação com os animais faz com que os ajudantes passem a ser mais eficazes na sua prática junto à mente humana. portanto, assim é que os animais tornam-se de uma certa forma indispensáveis à evolução intelectual do homem, bem como a sua evolução física. Quer dizer, tudo foi preparado evolutivamente para ser praticado, testado, nos animais, antes de chegar no ser humano. Por isso, é uma das razões que a gente tem origem nos animais. Eu não sabia, achei super legal, achei super lógico, porque como eu disse, tudo aquilo que é experiencial tem que ser construído do zero, não tem como fazer diferente. Ficou claro isso? E aí tem uma coisa curiosa, e é aqui que a gente vai entender onde começa a experiência, porque se a gente lembrar os seres de Avona, eles são perfeitos, eles fazem a vontade do pai, só que nós temos circuitos que nos controlam. E esses circuitos são elétricos e quimicamente, nós somos controlados de uma forma elétrica e quimicamente, de um modo tão intenso, somos tão altamente semelhantes aos animais, no nosso comportamento comum, são tão emocionais em nossas reações corriqueiras, que se torna excessivamente difícil para os monitores nos guiar e nos dirigir. Então, a experiência toma forma. É a mesma coisa até que o André outro dia deu um exemplo, falou assim, legal, você monta um belo carrinho de controle remoto, você pega o controle remoto, só que você dá livre-arbítrio para o carrinho. Você põe para cá, ele vai para lá. Você põe para lá, ele vai para cá. É a mesma coisa com a gente. É igualzinho. E aqui começa a experiência, porque a experiência vem do ajustador tentando fazer com que a gente siga a vontade dele, porque ele precisa daquela personalidade. E ele fazendo um esforço, e nós querendo chegar a ele. E aí você tenta caminhar para esse encontro, só que a gente tem que passar por toda a parte elétrica e química do corpo. E aqui é que o bicho pega. E aqui que é a grande dificuldade. Tudo bem? Posso ir para frente? Então, qual é a atuação? Dado esse cenário, como é que a atuação do ajustador junto a nós, seres humanos? Porque o cenário foi montado. Toda a parte experiencial está aí. Como é que ele faz para atuar no ser humano? Sendo que a experiência básica é dele tentar fazer com que a gente caminhe para a vontade do pai. Primeiro, a missão do ajustador é representar o pai universal. Então, o que a gente viu? Ele é um fragmento do pai que vem para a experiência, porque o pai por si só não pode vir aqui. Ele é estático dentro do paraíso. Ele vem trabalhar com a mente humana alimentando-a com valores espirituais. Aonde estão os verdadeiros valores espirituais? Lá em cima, no existencial. Então, ele tem que imprimir isso daqui porque nós somos elétricos e quimicamente controlados. A função do ajustador é alimentar o homem espiritual. Perfeitamente. É fazer com que a gente cresça nisso. Porque lá em Havana é fácil. Lá todo mundo sabe fazer. Nós não sabemos. A gente tem toda uma origem, tendo um controle elétrico químico que você quer seguir só os seus impulsos. Que é diferente dos valores espirituais que ele quer colocar aqui. Um grande trabalho do ajustador é exatamente trazer a alma à existência. Porque quando o ajustador ele vem em nós, ele vem atrás da personalidade que o pai nos deu. Porque essa personalidade, nem os seres lá em cima também sabem definir corretamente o que é a personalidade, mas essa personalidade tem alguma coisa de extremo valor que o ajustador precisa para ele se personalizar. E essa atuação da personalidade, esse potinho de ouro que nós temos dentro de nós, que é o próprio essa personalidade, com as nossas decisões, vai fazer com que o ajustador tire o que é de melhor aqui e ele vai construir esta alma que vai permitir a nossa ascensão. Essa é a beleza do desenvolvimento experiencial. ele vem assistir na evolução da alma e na sobrevivência eterna, porque ao contrário dos seres de Avona, nós decidimos a nossa continuidade na existência ou não, isso é um outro mito que acaba caindo na humanidade, que todo mundo tem vida eterna e não é verdade, porque você vai decidir se você quer ou não continuar na vida eterna, elevar a mente e a alma aos níveis espirituais da perfeição, porque se ele vem do pai, ele retorna ao pai, então ele vai te elevar como mente e como alma aos níveis da perfeição, você que partiu totalmente do imperfeito, você vai chegar na perfeição. O ajustador, a residência do ajustador, isso também é outra coisa que o livro me esclareceu, sempre se diz que ele mora no coração, o livro é muito claro, o ajustador mora na mente, ele não mora em nenhum órgão físico, ele não mora nem no coração nem no cérebro, ele mora na mente, deve ter um lugar especial, porque ele é espírito, ele não pode estar aqui preso nessa matéria da maneira que nós estamos, essa mente deve ter um habitáculo onde ele possa estar devidamente protegido e participar daqui, porque são matérias, são níveis de vibração completamente diferente, então o ajustador reside na mente mortal do homem, ele não existe nos confins de um único órgão físico, então aí é onde mora o ajustador. e o que que faz o ajustador em nós? Ele cria o impulso, aquele anseio infindável, aquela aspiração insaciável de ser como Deus e alcançar o paraíso, porque é lógico, ele tem que te atrair, nós estamos entre aspas na pior condição possível, totalmente dominados pela química e de repente ele tem que atrair aquilo de bom que o pai impôs em você através da personalidade para ele, então ele tem um trabalho danado de buscar esses valores e puxar você para ele, e o ajustador é para o homem residido a bússola cósmica, infalível que sempre conduz sua alma sem erros na direção de Deus, ele é, por sinal, se você olhar e lembrar daquele gráfico, ele é o único meio de você chegar a Deus, não existe outro meio, porque ele é o próprio Deus, e aí uma coisa mais curiosa ainda, e a gente fala assim, ah, todo mundo tem ajustador, quando a concepção o espírito está lá, isso é outra coisa que o livro esclarece, não é bem assim, o ajustador chega depois da concepção, chega depois que o ser já tem uma certa idade, e o ajustador ele vai, antes de se fazer voluntário, ele vai estudar aquele ser onde ele vai entrar, é igualzinho que se faz aqui, quem tem empresa sabe, antes de você ir para o mercado, você vai fazer estudo do mercado, perfeitamente, você vai fazer, qual é a capacidade intelectual desse ser onde eu vou habitar? A mente dele é normal? Porque se ele vier numa mente não normal, o que que acontece? Ele não vai poder ter os elementos para criar aquela alma, é perda de tempo, não tem nada de diferença de quando você vai no mercado, aqui você vai, não vou naquele mercado que eu não vou ganhar dinheiro, é igual, você entende? É uma comparação meio tosca, mas é a pura verdade, eu não vou gastar meu tempo onde eu não vou poder tirar alguma coisa que me faça, eu estou perdendo energia cósmica, qual é o potencial intelectual, a capacidade da inteligência daquele indivíduo? por isso que aqui se você olhar a nossa evolução, quanto mais a gente evolui, a nossa genética, a gente vai puxando para frente, mais fácil fica para o ajustador vir para cá e ajudar a fazer o trabalho, então o nosso trabalho de evolução interna é fundamental, de transformação de todos esses elementos automáticos que a gente tem da gente. pode o indivíduo desenvolver-se a ponto de ser uma criatura de vontade de boa fé ou sei lá, ele vai se tornar um ser efetivamente do mal que vai causar um estrago como a gente já viu nesse planeta de várias formas, a percepção espiritual, ele vai realmente ter uma percepção espiritual, ele vai poder se desenvolver o nascimento e o crescimento da sua natureza religiosa que é fundamental, porque é pela natureza religiosa que eu vou querer me ligar a Deus, que eu vou dar o elemento para que ele possa se aproximar, porque eu preciso dar o elemento para ele se aproximar, senão ele não tem o que fazer. Até o André um dia fez uma brincadeira numa palestra que ele fez que foi brilhante e ele pôs assim, quando os seres estão muito primitivos, ele pôs o ajustador jogando carta que ele falou, não tem o que fazer com os caras, ele jogando truco porque ele falou, meu, você não tem como trabalhar com aquele cidadão que ele foi jogando truco, genial, porque a representação assim, deve ser essa mesma, ele não tem o que fazer com aquele ser que não tem vontade de ir para ele, o que é que eu vou fazer se o cara não quer? Ele tem livre-arbítrio, eu preciso respeitar esse livre-arbítrio. E se ele tem os poderes intelectuais e espirituais combinados, em que grau esses dois dons podem provavelmente estar associados, de modo a resultar na força do caráter humano e contribuir para a evolução de certa alma imortal com o valor de sobrevivência, porque para o ajustador a única coisa que interessa é, este ser que eu estou residindo, ele vai sobreviver ou não? Se ele decidir pela não sobrevivência, eu fiquei com toda a experiência que eu ganhei dele, mas, pelo amor de Deus, vou ter que arrumar outro para fazer todo o trabalho de novo, haja paciência, ele vai ganhando experiência, mas haja paciência, você entendeu? Você ficar repetindo aquele trabalho até achar alguém que queira realmente se fusionar e personalizá-lo, porque essa é a função dele, é isso que ele precisa, eu preciso me personalizar, é isso que eu quero, o pai não se personalizou no filho, eu me personalizo na experiência, o ajustador e o destino, isso também é outra coisa bacana, realmente, é, nós temos um destino, o ajustador vem para te fazer um destino, ele já vem com o destino pronto para você, porque ele, ele imagina que aquilo vai ser a melhor forma que ele vai ter um desenvolvimento espiritual e vai te ajudar na carreira ascensional, só que, não necessariamente o ser humano vai seguir aquele destino, porque a gente sabe toda a carga genética, todo o histórico de família, todas as coisas que a gente tem, você pode seguir seu destino, o bacana é que, apesar dele vir com um plano definido e pré-determinado, ele não está pré-ordenado, ele não significa que você precise aceitar essa pré-ordenação divina, e naquilo que você escolher fazer, se tiver valor moral, ele vai apoiar totalmente a sua empreitada, então ele tem sim um plano, você pode falar, pô, eu quero descobrir meu plano de vida, imagino, agora é uma coisa minha, que às vezes seja tarde, para você descobrir teu plano de vida, entendeu? Você já passou a vida inteira fazendo uma coisa, às vezes você não vai mais poder desenvolver, então talvez esteja a se dar um jogo de cintura, ou você se adaptar aquilo lá, tá bom, não desenvolvi, mas eu fiz o meu melhor em termos do meu ajustador. A chegada do ajustador, segundo o livro, o ajustador chega entre 5 e 6 anos no ser humano, ele chega com exatamente 2.134 dias da sua vida terrestre, então aquela história de que na concepção o espírito está presente não é correto pela informação que o livro nos traz, tá? E ele só pode chegar depois que você tomou uma decisão moral, mesmo a criança, ela tem que dar sinais de que ela está pronta para receber o ajustador, senão ele não pode entrar na sua mente, e o mais curioso é o ajustador invade a mente, isso que é o mais curioso, ele chega sem cerimônia, você não percebe, ele aparece lá, e aí meu amigo, você vai dançar, você vai dançar, você vai ver que ele não deixa a nossa vida fácil. E aí eu vou responder a sua pergunta que você fez, por que ajustadores, por que que se usa o nome, o livro responde muito bem essa parte aqui, e ele fala o seguinte, os monitores não são meros assistentes do pensamento, eles são os ajustadores do vosso pensamento, eles trabalham com a mente material no propósito de construir por meio do ajustamento e da espiritualização uma nova mente para os novos mundos e para o novo nome da vossa carreira futura. A missão deles concerne principalmente a vida futura, quer dizer, os ajustadores não estão tão preocupados com esta vida presente aqui, sim construir a sua vida futura. eles não são chamados ajudantes celestes, não são ajudantes, não, eles são chamados de ajudantes celestes e não de ajudantes terrenos. Eles não estão interessados em tornar fácil a vida da carreira, a carreira mortal. Antes, estão ocupados em tornar a vossa vida razoavelmente difícil e acidentada, de modo que tal que as decisões sejam estimuladas e multiplicadas. A presença de um ajustador do pensamento especial não confere facilidade de vida, nem vos livra do raciocinar árduo, mas esse dom divino acaba por conferir uma paz sublimidamente e uma tranquilidade magnífica de espírito. E aí tem um segredo para vocês aqui, já que o ajustador não está muito aí, apelem para o anjo da guarda, porque... quando vocês tiverem uma necessidade, apelem para o anjo da guarda, porque a função dele é nos ajudar aqui em todos os níveis. E outra coisa importante também, que quando o ajustador consegue se comunicar, e essa parte aqui é bárbara, porque ela mostra o que acontece com o ser humano, ele fala assim, mesmo quando eles julgam ser possível dar a alma mortal à evolução, impulso e iluminador de uma nova verdade, essa revelação espiritual frequentemente oblitera a vista da criatura, a ponto de precipitar uma convulsão de fanatismo, ou iniciar alguma outra forma de transtorno intelectual que resulta em desastre. muitas das religiões novas e alguns estranhos ismos, surgiram de comunicações emitidas pelos ajustadores que se tornaram abortadas, imperfeitas, mal interpretadas ou distorcidas pela mente. E outra confusão que dá também, que é bom a gente ver nessa questão da comunicação, é com relação ao sonho, porque o ajustador imprime tudo na supraconsciência, quando vem para a consciência, ele vem totalmente mesclado com os desejos, com aquilo que você traz na sua mente e com as suas crenças e pode ter uma adulteração enorme. Então, ele fala aqui uma coisa boa, que é muito importante você ter a discriminação individual, não tem outra maneira de você achar, porque o ajustador imprimiu em você o melhor na sua subaconsciência de acordo com as suas decisões, com aquilo que você faz. Hora que chegou no consciente, você tem que desenvolver a razão, isso realmente é uma coisa do ajustador, isso realmente é alguma coisa divina, porque qualquer sonho hoje interpretado como uma coisa dos céus e não necessariamente, tem muito dos seus desejos envolvidos nessa questão do sonho, então a gente tem que tomar um certo cuidado com essa questão também. Vou continuar aqui, é um caminho para a comunicação com o ajustador, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas quando a gente vem, quando a gente começa a nosso desenvolvimento e se a gente é totalmente controlado físico e quimicamente, existem níveis, existe o chamado sete círculos psíquicos da mente, que são como que padrões de desenvolvimento que a gente tem que alcançar neste controle interno de si próprio, dessa química, dessa coragem de todas as coisas que a gente tem que desenvolver. E quando você entra e quanto mais você vem do externo para o interno, menos automatizado você se torna, menos quimicamente controlado você se torna, a tal ponto que quando você atinge o primeiro nível do desenvolvimento desses sete círculos psíquicos, os espíritos ajudantes da mente praticamente não tem mais atuação em você, você começa a ser totalmente direcionado pelo seu ajustador, e você ouve o seu ajustador, você pode ouvir o seu ajustador. E aqui, e quais são esses níveis? O livro não descreve porque eles falam que para cada ser humano é diferente. Existem sim padrões, mas não, e aí que está a diferenciação entre todos nós, para cada ser humano esses níveis são diferentes. A única coisa que tem básica para todo mundo é o seguinte, a partir do instante que você atinge o terceiro nível de desenvolvimento interno de controle de si, de adoração ao pai, de busca do ajustador, que você está afinando esta comunicação, você recebe um anjo da guarda pessoal. Até lá, o anjo da guarda é coletivo, em todos esses níveis aqui. Somente no terceiro nível você acopla dois anjos da guarda, que eles sempre trabalham em pares, na sua vida, e aí você começa realmente a ter um desenvolvimento, uma proteção, um desenvolvimento diferenciado. E aí, conforme você caminha em cada um desses círculos, ele se reflete de três maneiras no ser humano. Primeiro, na sua sintonização com o ajustador. Então, a mente se espiritualiza, aproxima-se da presença do ajustador na mesma proporção que acende nos círculos. Quanto mais você vai acendendo, mais próximo você está, mais real você vai se tornando. Aí você começa a ficar real. Evolução da alma, o surgimento e crescimento da alma moroncial indica o grau e profundidade da maestria que você tem nos círculos e a realidade da personalidade. A conquista dos círculos determina diretamente o grau de realidade do eu. Se aqui você é totalmente real, a partir do instante que você vai se aproximando do seu ajustador, você vai ganhando em realidade. Até que você, nos outros planos, se fusione com o ajustador, aí você ganha a vida eterna. Outro ponto importante é a questão do ajustador e a consciência que o Caio deve ter falado até na palestra sobre os corpos, que algumas religiões dizem que o ajustador, que a consciência é a voz de Deus e não é, porque a consciência é algo absolutamente de cada povo, de cada país, de cada família. E sim, se a consciência pode te dizer aquilo que é certo fazer, o ajustador vai te dizer aquilo que é mais certo, porque se por uma determinada religião, ou por exemplo, como os aborígenes, como os índios, algumas tribos da Austrália que acham por consciência correto comer o primeiro filho, a mãe comer o primeiro filho para retornar aquela energia para ela, para o resto do ocidente não é. Agora, você vai dizer que aquela consciência dele está errada? Não, aquilo faz parte. Então, uma consciência que seja divina, que seja do ajustador, ela não pode ter toda essa diversificação que tem no mundo e a consciência evoluir. Se fosse realmente a voz do ajustador, ela teria que ser única para toda a humanidade. Então, não necessariamente a consciência seja a voz de Deus para o ser humano. Importante diferenciar isso. E o porquê fazer a vontade do pai? E aqui tem tudo a ver com uma coisa super curiosa que eu descobri também, que eu não tinha percebido, porque ele fala o seguinte, a personalidade da criatura mortal pode se eternizar por auto-identificação com o espírito residente, quer dizer, você se identifica com aquele fragmento, por intermédio da técnica, isto é uma técnica, isto que é o mais curioso, de escolher cumprir o desejo do pai. Tal consagração da vontade que vale a compreensão da realidade e eternidade de propósito, isso quer dizer que o propósito da criatura tornou-se fixo em relação à sucessão de momentos que a gente tem na vida. Todas as sucessões o meu único desejo é fazer a vontade do pai. Ou colocado de outro modo, que a sucessão de momentos não testemunhará nenhuma alteração no propósito da criatura. Um milhão ou um bilhão de momentos não farão diferença. Os números cessaram de ter um significado relacionado ao propósito da criatura, assim a escolha da criatura somada à escolha de Deus, torna-se um fato nas realidades eternas da união perpétua do Espírito com Deus. Se a gente olhar isso aqui, no nosso diagrama gráfico, você vai ver que dentro da sucessão de momentos das infinitas possibilidades, você vai ficar batendo cabeça aqui. Porque se a gente pensar um pouquinho na física quântica, tudo são possibilidades, tudo são infinitas possibilidades. E aqui não tem um caminho para você sair. Então, fazer a vontade do pai, usar esta técnica de fazer a vontade do pai, é justamente você se conectar a esta vontade, porque daqui sim ele pode te levar embora daqui. Não tem outra forma de sair daqui. Ou melhor, tem. É morrer ou se fusionar. Ou fazer a vontade do pai para criar a sua alma para que você depois possa ter a vida eterna. Então, esta é uma técnica, esta é a razão de se fazer a vontade do pai. porque senão você vai ficar batendo dentro do mundo físico na infinidade, na infinitude de momentos, de decisões, de vontades, e aí você não consegue realmente se identificar com tudo aqui que é quem te pode levar, quem pode te levar de volta no caminho ascensional até o paraíso. E o objetivo para o ajustador é a alma, é exatamente a questão dos ajustadores do pensamento que são fragmentos de Deus e pré-pessoais, que vêm da perfeição, junto com a experiência, então a gente vê aqui o existencial junto com o experiencial que a gente comentou no começo, eles fazerem o quê? A fusão. E desta maneira os ajustadores tornam-se personalizados, eles ganham aquela personalidade, eles ganham a experiência por tentar criar esta alma e aí eles ganham a personalidade. E uma coisa curiosa em tudo isso, que aí quando eu fiz esse gráfico eu fui pelo menos entender um pouco melhor, é que dentro do existencial o pai universal se personaliza no filho, ambos projetam o espírito que origina a manifestação perfeita do universo central, que por sua vez fornece a base para os universos experienciais. Dentro do universo experiencial o que acontece? O pai envia seus fragmentos para os universos evolucionários, que junto a seres de origem animal criam uma alma e na fusão o ajustador ganha a personalidade e a alma a vida eterna. Então, enquanto aqui o pai projeta a si mesmo numa personalidade do filho, na parte existencial, porque ele é tudo, ele é perfeito, aqui esta mesma personalidade é criada, é ganha por este pai de forma experiencial. Então, o pai se personaliza no filho e os fragmentos se personalizam através do trabalho experiencial. e por que, e qual é o objetivo último de tudo isso? Por que que se faz tudo isso daqui? Porque no experiencial o ajustador vem, ele passa pelo domínio físico, ele trabalha todo este domínio aqui e ele volta ao pai personalizado. É este aqui o ajustador, aqui você tem o ser, né, desenvolvido e ele volta para o pai personalizado. Este ser que chega no pai personalizado, ele chega como espírito de sexto estágio, vê que não é nem de sétimo estágio, o sétimo estágio ainda vai ser desenvolvido, mas efetivamente este ser que vem desta fusão com a alma, ele é uma entidade completamente diferenciada dentro do universo, é uma matéria única, porque é um espírito com um ser de origem animal moroncial, né, vindo do moroncial da alma, e ele faz parte do corpo de finalitores, que não só tem seres humanos de origem animal, é um animal, mas também tem outros seres em desenvolvimento, e são os seres espíritos chamados de sexto estágio, que é o nosso objetivo agora, é sair daqui e chegar até o paraíso diante do pai e fazer parte desse corpo dos finalitores. Por outro lado, se a experiência individual do ajustador é essa, a experiência de toda esta criação do tempo e do espaço, é criar o ser supremo, é criar um Deus finito em desenvolvimento que representa o resultado de todas as experiências que aconteceram no sete super-universo. Então, este Deus está em desenvolvimento, o pai, se assim a gente pode dizer, está criando a si próprio na finitude, e desta forma o pai que no início era o quê? Existencial, ele agrega, e ele tinha o potencial da experiência, ele agrega o experiencial dentro dele. Ficou claro isso? Isso daqui sumariza todo o trabalho que a gente ficou discutindo até agora. O porquê que tudo isso está acontecendo e aonde isso daqui vai terminar nesta fase do universo. Depois, os mundos esterôs, a gente não sabe o que vai acontecer, não interessa agora. Mas o importante é chegarmos aqui e este ser aqui realmente ser trazido à existência. Ficou alguma dúvida? Ah, e aqui para terminar é, podeis realmente compreender o verdadeiro significado da presença interior do ajustador? Podeis realmente avaliar o que significa ter um fragmento da Deidade absoluta e infinita do Pai Universal residindo e fundindo-se com a vossa natureza finita mortal? A bem da verdade o que a gente está tendo é um presente. O fato de você poder estar aqui passar por isso criar uma alma se fusionar um ajustador e seguir na evolução. Porque só nós se a gente olhar só do lado da evolução só nós temos ajustador. os seres acima de nós não tem ajustadores dentro dele. Não tem esse fragmento do Pai. Então ele chama a atenção para se pensar nisso. Olha a dádiva que se tem de se ter um ajustador dentro da gente. Aplausos 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 Aplausos